Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar uma olhadinha nos temas que eu baixei aí na atualização do Red Orange Pie. Vamos lá. Vamos escolher o tema de GameStory, criado por um brasileiro. O tema ficou bem legal. Está aí o tema. Com o menu dos sistemas ao lado. Direita. Ele usou imagens de excelente qualidade. Vamos entrar aqui no SuperNAS. Aqui dentro, visual limpo. Aqui dentro em que eu tenho os jogos instalados. Como pode ver, esse daqui provavelmente usa tanto imagem como vídeo. Temos que fazer Scrapper. Record. Money. Legal aí uma sala de arcade. Muito legal, né? Vamos ver outra. Aqui, GameStory. Greenalicious. Carregou? Carregou. No mesmo estilo aí do GameStory, né? Só que o menuzinho dos sistemas é ao lado esquerdo. Para descrever o sistema. Como se fosse uma revista, né? E ali, ó. O box na caixa do sistema. Do console. Aqui. Ficou bem legal também, né? Puxando bastante aí para o verde, né? Como o próprio nome diz. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Um sistema que eu tenho que usar lá. Que é o Dreamcast. Ops. Ops. Dreamcasts. Vamos ver como é que é dentro. Tem a mãozinha dos jogos à esquerda. E tem mais um também, que estava na descrição. Updates. Return to Pry. Que é esse Hyperion. Temos aí, ó. O menuz de sistemas para a versão mais tradicional do Hathropi. Uma lista um lado ou do outro, né? E as imagens aí. Quatro imagens de jogos. Isso é estranho. Bem legal também. Isso aí. Tema legal é que não falta. O Hathropi tem bastante criatividade. Usa imagens de qualidade. E quem ganha é a gente aí, né? Vamos fazer um scrapper aqui. Deixar ele aí. Do jeito. Beleza? Vídeo curtinho aí. Só para mostrar esses temas novos. Espero que tenham gostado. Não esqueça do like. Se inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.